Procuro fazer uma sagrada escritura Para rejuvenescer os dois pensamentos Não usarmos o que temos Para humilhar os outros Procura, procura Não quer problemas com ninguém Não quer problemas com ninguém Matando procura um outro amigo Não quer mais, que brilha Procura um outro amigo Não quer mais Vocês me pagam, viram, me falam mais Vocês me pagam, viram, me falam mais Vocês me pagam, viram, me falam mais Que brilha, procura um outro amigo Não quer mais, matando procura um outro amigo Não quer mais Vocês me pagam, viram, me falam mais Vocês me pagam, viram, me falam mais Não tem problemas com ninguém Madono, meu amigo, só falava de mim Hoje eu tenho esse madono, dois horas atrás de mim Hoje eu tenho esse madono, dois horas atrás de mim O viver é complicado, cuidado, madono O viver é complicado, cuidado, madono Eu sou por causa de uma virgem, estendeste a vida Eu sou por causa de uma virgem, estendeste a vida Eu vou exprimir essa dor, até com todo prazer Neste mundo sozinho ninguém consegue te viver Neste mundo sozinho ninguém consegue te viver Procura, procura Não quer problemas com ninguém Não quer problemas com ninguém Madono, procura um outro amigo, não quer mais Que brilha, procura um outro amigo, não quer mais Se tudo na vida tem sua primeira vez Se hoje é você amanhã, podes crê quem é Se hoje é você amanhã, podes crê quem é O que vem de baixo, cuidado a ti es matando O que vem de baixo, cuidado a ti es matando Se ele é pobre, não vive na custa de ti Se ele é pobre, não vive na custa de ti Se ele é pra gasto uma vira, nós lhes tem da vida Procura, procura Não quer problemas com ninguém Não quer problemas com ninguém Madono, procura um outro amigo, não quer mais Que brilha, procura um outro amigo, não quer mais Vocês me pagam, viram, me falam mais Vocês me pagam, viram, me falam mais Vocês me pagam, viram, me falam mais Que brilha, procura um outro amigo, não quer mais Não há tonto, procuro um outro amigo Não quero mais, vocês me pagam Me rei, me pá na mão Vocês me pagam, me rei, me pá na mão Não quero problemas com ninguém O homem é um cem, um instrumento social Se eu sou teu amigo Não é pelo que tens Mas sim, pelo que tu és Uma coisa é pensar, e outra é sério Com tão enceira, maluco fingir Cê comprai-me, papo e de buia DJ Guto Mel, Curipim, Vinupim E sem esquecer, aí tão dá um bar de senso Paniquim, mano tão pico Papo e de pedrão Não conto, eu deixo muito bem Não conto, eu deixo muito bem Quando não tem, eu sou feliz Quando não tem, eu sou feliz Não conto, eu deixo muito bem Não conto, eu deixo muito bem Quando não tem, eu sou feliz A CIDADE NO BRASIL